E aí rapaziada, beleza? Segundo episódio aqui da nossa série Milan no Qatar, esse vai ser o nome da nossa série E mano, consegui o primeiro jogador aqui, não foi em pacote, foi em troca Quando eu vi que meu amigo, ele tinha, eu quis trocar na hora, ele trocou comigo, tranquilo E o primeiro jogador que atua no Milan, que está no álbum da Copa, não tem mistério porque já está no título É ele, velho, nosso reforço aqui, Charles, foca Aí, é o Charles, mano, mano, dá pra ver que ele é diferenciado, ele, quando ele toca na bola, vai ser um puta de um jogador que vai acrescentar Ele vai começar de titular na próxima partida, eu estou ansioso pra ver ele de titular, vai dar tudo certo E vamos colar ele juntos agora, e mano, feliz demais, cara, ele foi bem caro, mas vai valer a pena sim Vamos colar junto É, velho, estou feliz demais com ele, velho Cadê? Ô, caramba Calma aí, Bélgica Aqui, Bélgica Na Bélgica eu estou braba, não, braba Tem até o corpo de repetido Vamos colar junto, ele está aqui, ó Está ali Calma lá, rapaziada Bora Aí Charles Colado no álbum, velho Charles Colado no álbum É isso, Charles colado Primeiro jogador do nosso time É o Charles E é lindão, mano, lindão aqui, mano Ai, mano, curiosidade aqui, mano, é que não vai ter o Origi Não vai ter o Origi Mas, é, só tem o Charles E não vai ter o Silent Markers Eu pensava que o Silent Markers ia estar Acho que o Origi não, porque eu acho que Mano, faz tempo que eu não vejo o nome do Origi na seleção Então eu falei, ah, acho que o Origi não vai ter, mas vai ter o Silent Markers E não vai ter o De Quetelari Mas, mesmo que ele está sendo convocado Eu falei, mano, acho que não vai estar Mas ele estava, mano Tipo, eu nem sabia que ele estava Eu falei, talvez ele segurei no meu amigo e ele tinha É nóis, rapaziada Tamo junto Tchau, 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 tchau